Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, tudo beleza com vocês? Pessoal, vimos aqui agora que o rapaz a perto de casa veio trazer um caminhão de terra aqui pessoal Aqui estava uma área ontem, um mato muito alto, local com resto de pedra que fizeram Muita massa aqui, obras no ano passado, o servente capinou bastante aí Olha que entulhaiada que deu, fora o mucado que ele levou lá para frente E olha aí pessoal, deu uma limpeza, está vendo? Aqui futuramente galera, vai ser uma área de churrasco Essa terra aqui, é que falta para aterrar aqui até em cima, está vendo? Aterrar ali, aqui assim, a caída tem que ficar para lá, para ir embora Certo? E nós vamos plantar uma graminha aqui galera Vai sobrar uma terrinha, mas é porque a gente vai fazer um serviço lá na porta da cozinha Precisa de um aterro também Isso aqui pessoal, futuramente é uma área de churrasco Está vendo aí? Aqui a gente vai ter um quartinho E aqui vai ser uma areazinha de churrasco, não é muito grande, mas vai ficar legal pessoal Entendeu? Nós vamos colocar aqui Uma churrasqueira aqui nesse canto Certo? Aí tem uma tomada aqui, se quiser ligar um motorzinho ali para botar uma lâmpada dentro da churrasqueira Para a noite enxergar bem Aqui vai ter uma bancada, que a gente vai botar uma pedra aqui O revestimento do brintinho Já está passado o cano da pia O cano da entrada da água da pia Certo? Ali se quiser colocar um fogão, uma geladeira Então é... Vai ter essa área aqui, vai ter esse banheiro aqui nos fundos Certo? Ali é o banheiro da casa E aqui vai ter um banheiro Já tem uma ducha nele ali Funciona, dá para tomar banho Beleza Encanamento todo passado O telhado vai descer assim E a gente vai fazer um telhadinho caindo para cá Pequenininho, um chapéuzinho Para o sol não entrar lá dentro Certo? Aí nós vamos ter essa pequena área aqui Só que essa área de churrasco aqui, pessoal Vai ficar parada um bom tempo, tá? A gente não vai mexer agora não Mas... Está vendo aqui, ó? Aqui está beleza Está vendo? Agora aquela terra vai ser jogada ali Vai aterrar ali Aterrar um pouco naquela divisa da grama Porque nós vamos plantar a grama dali, mais ou menos Vai emendar um pouquinho com aquela Para cá Até aqui, ó Então isso aqui vai ficar tudo gramadinho Bonitinho Né? E quem sabe, né? Pessoal É... Deus abençoando aí A gente pode até colocar futuramente aqui uma... Uma piscininha, né? Nessa área aqui sim, ó Ali vai ter uma ducha, já tem um cano A gente vai ajeitar ali E o dia da manhã a gente pode botar uma piscininha aqui, pessoal, ó Piscininha pequena Vamos olhar, né? Plantar a grama ali atrás Estou mostrando aqui porque... Futuramente vai estar pronto, né? Fica registrado aqui O caminhão que saiu daqui nesse momento São... Dez para seis da tarde Eu vim aqui agora Para poder receber esse material Essa terra aí Certo, galera? Então é... Daqui um dia tem novidade do nosso recanto aí, galera Mas eu quero mostrar para vocês mesmo, pessoal É aqui, ó A colheita da... Como eu já mostrei o meu pé de pinha, pessoal Que dava flores e nunca produzia Eu comecei a jogar o esterco de churume E começou a produzir Olha o canarinho ali, ó Coloquei um milhozinho ali, ó Coloquei agora Está começando a chegar De manhã que vem muito Então, galera Estava vendo aqui Ontem eu olhei essa... Essa graviola aqui Essa pinha E ela estava totalmente verde Olha como é que está amarelinha Se eu deixar aqui, galera Passarinho vai levar Não tem jeito Passarinho vai levar Então, galera Está amarelinha Vou tirar Vou registrar aí a primeira A primeira pinha Aliás Acho que eu falei graviola É pinha A primeira pinha Que eu estou colhendo aqui No nosso recanto, galera É... Ainda ela vai madurar um pouco mais Ela está firme Mas eu vou tirar Porque se deixar, galera Passarinho vai comer ele E eu vou ficar na saudade E eu não vou deixar Esse aqui para o passarinho, não Infelizmente Dessa vez Eles não vão comer, não, galera Está difícil de sair Eu acho que tinha que deixar mais Mas agora eu já comecei a arrancar Aí, pessoal Eu vou tirar Porque, ó Ela já está escurecendo Está molinha aqui Amarelinha Essas pontinhas aqui, ó Está molinha Com esse calor Amanhã de tarde Ela está boa E nós vamos experimentar a pinha Mas já tem mais umas 10 aqui, galera Tem muita crescendo aqui Certo? Tem bastante mesmo Então, é... Eu acredito que daqui a poucos dias A gente vai ter mais pinha aí Para colher E... Ela dá a flor direto, pessoal Pelo menos a minha aqui Acho que vai produzir bastante agora Certo? É... Nós vamos encerrar o vídeo aqui Para não ficar longo Fiz o vídeo para registrar A chegada do material ali Mostrar para vocês A obra que nós estamos fazendo aqui Está vendo? Eu rocei aqui, pessoal Ficou seco Parece que está feio, né? É porque o mato Que o rocei está seco Daqui a uma semana Isso aqui está igual Uma grama verdinha Certo? Então Vamos encerrar o vídeo aí Com a imagem da pinha Olha, ó Madura Certo? Fiquem todos com Deus, pessoal Tenham todos uma ótima semana E fui! Fiquem todos com a imagem da pinha Fiquem todos com a imagem da pinha